Salve galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vou estar trazendo o jogo da semifinal da Liga Pest Tubers B 2018. Esse jogo é o jogo da volta. O jogo da ida já aconteceu, você pode acompanhar lá no canal do Lucas Banguela. O link vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, acompanhem o jogo para ver como é que foi. Vou adiantar aqui para vocês que a gente perdeu. Perdemos lá de 4 a 0. O Lucas jogou muito bem. A gente não conseguiu furar lá o bloqueio dele. O bloqueio dele pegou muito. Fez grandes defesas. E agora a gente veio aí para o jogo da volta com a desvantagem. Vamos tentar aí buscar tirar essa desvantagem e ver o que acontece, beleza? Então é o jogo aí da semifinal da Liga Pest Tubers B 2018 valendo aí vaga na grande final. Então vai estar jogando contra o Banguela FCI do Lucas Banguela. Peço para vocês irem lá no canal dele e acompanhar o jogo da ida. O jogo da ida já aconteceu lá no canal dele. Vamos lá, acompanhem. Para vocês ficarem por dentro de tudo que rola na Liga Pest Tubers, beleza? O Lucas vem aí com o Prato, o Xulio, o Vitolo, o Lallana, o Malcom, o José Gaia, o De Virg, o Gimenez, Cidbe e o Molerão ali. Nome difícil, não dá para ver direito. Belo time aí do Lucas. Vamos ver qual a estratégia que ele vai adotar. Você vai apenas administrar aí a vantagem ou vai jogar para cima para ampliar aí. Já chega ali com a vantagem de 4 a 0. A gente vai ter que batalhar para buscar essa diferença. Se a gente quiser ir para a final, beleza? Então vamos lá para o jogo. Canal Sapopeza vs Banguela FC. É jogo importante, jogo decisivo aí, valendo vaga na grande finalíssima aí da Liga Pest Tubers B 2018. E rola a bola aí para os primeiros 45 minutos. Sejam bem-vindos. E o Aurelhan ali. E estou a saída do bala, tocou no Pastore. O Pastore já abriu para o Aurelhan. Aurelhan invadiu a área, tocou no Seri. Vard bateu, guardou. Está lá. Nosso artilheiro, Vard. Já aí no início do jogo, aos 3 minutos, abre o placar. É isso que a gente precisa fazer. Gol. Temos que fazer aí gols. Se a gente quiser ir, no menos descontar, né? Para tentar buscar a vaga na final. Bela jogada do Aurelhan invadiu a área, tocou para o Seri. O Seri que hoje está substituindo aí o Zielinski. E o Seri entregou ali para o Vard. E o Vard dentro da grande área ali. Não desperdiça. Vamos lá time. A gente precisa ir fazer gols. Se a gente quiser ir buscar a vaga na final. Mas não podemos bobear que o Lucas é perigoso também. A gente viu já no jogo de ida. Onde deu bombeira. Talvez ali faltou um pouco de experiência, né? A gente tomou o 2x0. Olha, o Vard bateu para fora. A gente tomou lá o 2x0. Quem sabe tivesse apenas ficado atrás, né? Mas eu adiantei o time para ir para frente. Acabou a gente tomando mais 2 gols. O que ampliou aí a vantagem do Lucas. E aí complicou para o jogo da volta. Talvez se a gente tivesse tomado 2 gols. Seria mais fácil aqui. Mas vamos lá. A gente começou bem aí. Lá vem o Lucas ali. Cruzou. Tirou a zaga. Lucas toca bem a bola nos... Na primeira fase a gente perdeu os 2 jogos para ele. Para vocês verem aí a dificuldade que vai ser esse jogo. Já escapou ali o Lemar pela ponta. Lemar sempre perigoso. Vem na correria. Lemar tentou dar o cortezinho. Ele foi bem. A zaga. E afasta ali. Começamos bem aí o jogo. Vamos ter que aproveitar aí as oportunidades que a gente tiver. Porque no jogo de ida. O goleiro lá do Lucas fez ótimas defesas. Salvou grandes bolas lá. E a gente não conseguiu fazer nenhum gol. A gente vai ter que enfrentar. Além da desvantagem dos 4 gols. Enfrentar aí o goleiro também. Olha o Vard ali. Cruzou para o Seri. Chegou a zaga. Então além da desvantagem. Temos aí o goleiro. Lá vem o... Pareceu o prato ali. Chegou a zaga. Estourando a orelhada. Vamos a orelhada. Ganhou. Tocou no Vard. Vard foi para a disputa ali. Falta. Falta ali para o Banhela FC. Galera. Peço para vocês acompanharem lá o jogo da ida no canal do Lucas. Acompanhe lá para ver como é que foi o jogo. Jogo de ida. Na semifinal. Bola esquisita ali. Vai sobrar no Bruno. Bruno já tocou no Lemar. Lemar deu o corte ali. Foi para cima. Desarmado ali. Pelo Sid B. Lá vem o Sid B. Boa Pastore. Já vai ligar ali no Vard. Vamos Vard. Vard deu um cortezinho ali. Partiu. Foi para a linha de fundo. Tocou no Orelhada. Bateu para fora. Perdeu o Orelhada. Uma bela escapada ali do Vard. Enganou ali a zaga. Tocou na área. O Orelhada bateu. Essa bola passou muito perto. Tem que procurar aí. Não perder muitos gols, né? Mas tá bom. Começamos bem aí. 20 minutos. Estamos chegando bem. Não podemos dar espaço aí para o contra-ataque. Nossa vida já tá difícil a gente tomar aí. Mais gol. Complica ainda mais. Lá vem o Bruno. Tocou. Vamos levar. Vamos levar. Usa tua velocidade. Não conseguiu ganhar ali. Bola estourada para frente. Quem vem? Seri Williams. Passa errado ali. Vamos Seri. Ligou no Vard. Lá vem o Vard. Foi para cima. O Vard limpou ali. Bateu o Vard para fora. A ótima jogada ali do Vard. A hora que abriu ali. Podia ter ido um pouquinho mais para frente. Mas daí eu já tinha apertado, né? Para dar o chute. Mas tá bom. Vamos continuar assim. Para a gente aí pelo menos descontar. Lembrando que se por acaso der 4x0 para a gente aí. Teremos um terceiro jogo. Esse jogo aí será no domingo. No canal da Pestubers. Beleza? Mas só se der empate, né? Lá vem o Vard. Ligou ali para o Lemar. Vamos, Lemar. Usa tua velocidade. Lemar deu um cortezinho. Belo corte ali. Tentou o passe mais à frente. Bem a zaga ali. Interceptando. Seri. Seri entrou bem no jogo aí. Deu um passe. E agora ligou ali para a Orelhiana. Vem, Orelhiana. Deu o drible errado. Uma hora a gente tem que encaixar aí um drible desse. Para limpar ali a zaga. Zaga está bem postada. Lá vem o Victor Ruiz. Recuada ali. Perigosa. O Prato estava na bola. Bola ligada no Lemar. E somente arremesso lateral ali para o Banguela FC. Deu uma mexidinha ali no time. O Lucas. Lá vem o Bruno Lemar. Tentou ali. Ficou a bola ali com o Banguela FC. Lá vem o Balco. O Balco é perigoso ali na ponta. Vai cruzar. Cruzou para o Schurley. E cabeceou. Guardou. Tá lá. Schurley empata a partida aí. Aos 40 minutos. Aí se nos torna mais difícil aí. Nossa caminhada aí para uma luta aí na vaga. Uma vaga aí na final, né. Que já estava difícil complicar ainda mais. Aumenta aí a vantagem que tinha sobre a gente aí o Lucas. Na primeira chegada ali que ele chegou com perigo. Invadiu a área. Cabeceou. Sem chance ali para o Subazic. Então agora temos no placar agregado. Banguela FC 5. A nossa Popeza 1. Vamos lá. Vamos. Vamos desistir aí. Vamos tentar. Quanto tiver jogo a gente vai estar jogando. Vardy ali limpou. Vardy bateu em cima do goleiro. Esses gols aí que não dá para a gente perder. Que faz falta aí no final. E a gente precisando fazer gol aí. Mas tá bom. Estamos criando. Só falta aí. Finalizar bem. Finalizar certo aí. Para a bola entrar. Voou esse primeiro tempo aí. Chegamos. Chegando ao final. A bola rebatida ali. Vai sobrar. Lemar. Vamos lemar. Sobrou no Vardy. Vardy tocou no orelhão. Lá. Bateu o guardão. Tá lá. Orelhão. Fazendo aí seu primeiro gol na partida. É o nosso segundo gol. Numa rebatida ali. Debo sorte. Bola acabou sobrando ali no Vardy. E o Vardy além de artilheira garçom. Serviu ali. Orelhão aqui. Só teve o trabalho. De empurrar ali para o gol. Demos sorte. O Culeirão afastou ali. Sobrou. Bate e rebate. Sobrou no Vardy. O Vardy viu bem o orelhão ali. Deu o carrinho. Só teve o trabalho de empurrar ali. Pulamos a frente agora na partida. Mas no placar agregado. Temos 5x2. Comemora aí o time do canal Sapu Pes. Vai acabar aí o primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Dois a um. A gente chegou bem ali. Teve as chances. Lucas chegou ali apenas uma vez. E conseguiu aí. Fazer o gol. Que mostra que é muito bom ali nas finalizações. A gente não pode dar bobeira aí. Senão complica ainda mais. Um lapidão para as emoções finais aí. Valendo vaga na super final da Liga Pes Tubers B 2018. Lembrando que o ganhador aí dessa semifinal enfrenta o ganhador lá da semifinal. Que vai entre o Edgol e o Edson My Pass. Lá vem o Vardy ali no meio ali. Viu a passagem do Lemar. Lemar cortou para dentro. Tentou o Vardy e ia emendando ali. Bola rebatida. Afasta a zaga. Sobrou viva ali para o Schurle. Schurle que foi o autor aí do gol do Banhiel FC. Lá vem o Orelhana. Orelhana tentou o Lemar. Chegou bem a zaga ali. Tocou no Malcom. Malcom é ligeiro. Vai tentar puxar o contra-ataque. Chegou o Williams bem ali. Seri. Acabou perdendo o Seri. Vamos a zaga. Deram bobeira ali. José Gaia para o prato. O prato. Viu a passagem do Vitolo. Vitolo bateu para fora. Mais uma bela chegada aí do Lucas. Essa chegou com perigo ali de frente para o gol. Sorteiro chutou para fora. Galera peço para vocês acompanhar o jogo de ida lá no canal do Lucas. Acompanhe lá. Para ver como é que foi a partida de ida. Recuperou a bola de novo. Lá vem o Pastore com o VAR de bela tabelinha. Pastore arrancou ali. O Pastore tentou o corte. Vai bater. Pastore bateu na zaga. Desviou ali. É em escanteio. Para a gente. Tem em escanteio ali. O Lemar para a cobrança. Partiu. O Lemar cobrou. Quem sobe liga e subiu. Sobrou ali no Seri. Seri ajeitou. Vai mandar para fora. Bateu bem ali o Seri. Seri entrou bem no jogo. Está substituindo bem ali o Zelinski. Zelinski veio setinho para baixo. Passou perto. Essa bola aí do Seri. Bate bem na bola. O nosso meio de ligação. Temos 58 minutos. O Lucas está com uma boa vantagem. 5 a 2. A gente teria que fazer pelo menos 3 gols. Para forçar um terceiro jogo. Para a gente empatar a disputa. Lá vem o cruzamento. Tira a zaga. Afasta. Vai sobrar ali com o Murilho. O Murilho vai ligar para o Orelhana. Lá vem o Orelhana. A brilhosa Orelhana. Lá vem o Orelhana ali. Cortou para o meio. Tentou. Com o Vard ali na ponta. Vard limpou. Vai emendar Vard. Rebateu o goleiro. Afastou a zaga ali. Mais uma chegada ali. Com o perigo do Vard. Sempre ele aí. O nosso artilheiro verde. Limpou. Emendou. O goleirão rebateu. O zagueiro tentou afastar. E acho que pegou ali no Leymar. É. É só tiro de meta aí. Para o goleirão. Do Lucas. Pastoro no meio. Já viu a boa passagem do Orelhana ali na ponta direita. Deu um breque. Foi bem desarmado ali. Mal com o Schurley. Lá vem o Schurley. Schurley é perigoso aí. O Williams bem na bola. Pastore vai ligar para Bruno. Já recuperou ali o Lucas Baguela. Vamos dar bobeira aí com essa bola. Na área. Olha a minha passagem ali do Prato. Williams bem. J-Serie. Orelhana. Vamos, Orelhana. Viu a passagem do Pastore. Não chegou essa bola. Está bem difícil aí. Para a gente ter que conseguir encaixar ali. Os passes, né. O Lucas está marcando bem. Olha esse lançamento aí. Ah, está impedido. O Vard. Se não está impedido. Ele já ia adubilhando ali. Ia colocando a frente do zagueiro. O Lucas vai dar uma mexidinha aí no time. Peço para vocês acompanharem lá o jogo de ida no canal do Lucas. O link vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Vou tentar aqui dar uma adiantada no time. Puxar mais a frente ali. E a gente está na desvantagem. Temos aí. De tentar buscar fazer outra. Se a gente quiser aí. Lá vem o embolou ali. Sobrou no Vitolo. Vitolo limpou. Bateu. Guardou. Tá lá. Vitolo aí. Empata a partida aos 74 minutos. Uma bela jogada ali. Limpou. Ficou de frente ali para o gol. Emendou aí sem chance. Para nosso goleirão aí, o Subazic. Limpou bem ali. Vitolo primeiro deu sorte que sobrou. Limpou bem. Emendou ali sem chance. Belo gol aí. Do Lucas. O ar complicou de vez aí, né? Já estava difícil. Lá vem o Vardy. Belo passe ali do Pastor. E o Vardy bateu. Guardou. Tá lá. Segundo gol aí. Do Vardy na partida. A gente salta a frente aí na partida. Aos 75 minutos. 3x2 agora. Canal só para o pés. A gente aí não tivesse tomado esses gols. Quem sabe a gente aí podia ir para cima. Uma pressão, né? A gente ainda tivesse pelo 4x0. Mas o Lucas fez os gols aí. Complicou ainda mais, né? A vantagem que ele tinha ali. Ele ampliou. Na saída de bola ali. O Pastor e com o Vardy. Bela tabelinha. O Vardy tocou na frente. Tocou ali na saída do goleiro no cantinho. Belo gol aí do Vardy. Nosso artilheiro. Faz mais um gol na partida. Mais um gol aí na competição. 3x2. Agora temos 75 minutos. Com esse resultado. Temos no placar agregado 6. Para o Lucas Banguela. E a gente tem 3, né? A gente não fez nenhum gol lá. Então a gente tem apenas 3 gols. E tem que fazer pelo menos mais 3. Para buscar. Olha o chute ali do Leymar. Defendeu o goleiro. Esse goleiro aí. Do Lucas. Vai receber aumento aí com certeza. Na partida de ida. Já pegou muito aí na partida de volta. Está fazendo ótimas defesas também. Olha o lançamento ali para o Vardy. Vardy ali ficou difícil no meio de 2. Muito bom o goleiro. Esse goleiro aí do Lucas. Pastore. Lá vem. O Lucas ali com o Malcom. Tentou um passe mais a frente para o Prato. Prato do Embolo. Embolo ali para o Prato. Vem a zaga ali com o Vitor Ruiz. Espana daí, Vitor. Bola sobrou ali com o Maniel FC. Embolo ali, né? Tentou a jogada. Williams. Vamos, vamos. Jotaceri. Tentou o lançamento. Mas a frente ele vai chegar antes da zaga. É, agora já não temos mais chance aí, né? Já temos 86 minutos. A gente teria que fazer 3 gols. Bem difícil, né? Lá vem o Bruno ali. Menorou. Bruno defendeu o goleiro. Estou falando que esse goleiro aí é encarnado. Fiz ótimas defesas nos dois jogos. Com certeza aí vai ter aumento aí. O Lucas vai ter que dar aumento aí para ele. Lemar aí na cobrança. Cobrou. Vard cabeceou. Mais uma defesa ali do goleiro. Vai sobrar com o Pastore. Defendeu o goleiro. Esse goleiro está pegando tudo. Até pensamento. 89 minutos. Vamos se aproximando aí do final da partida. Um minuto de acréscimo. Bola ali no meio com o Vitolo. Vitolo para o prato. Vai tentando a tabelinha ali. O Urílio. E final aí da partida, então. Anoça para o PES 3. Lucas Baguela 2. No placar agregado. O Lucas ficou com 6. E a gente com 3. Aí está as estatísticas da partida. O goleiro ali fez 6 defesas. O goleiro pegou muito aí. Queria parabenizar aí o Lucas. Está na grande final. Parabéns Lucas. Jogou muito aí nos dois jogos. Com certeza ele vai vir forte para a final. Vai com tudo aí. Beleza. Então é isso aí galera. Esse foi aí o jogo da semifinal. A gente mais uma vez aí caiu nas semifinais. Acho que é na seletiva. A gente também chegou aí nas semis. Fomos eliminados. E aí na liga. Agora dessa vez na liga. Para os Tubers B também. Mais uma vez eliminados aí nas semifinais. Mas tá bom. A gente fez aí um belo campeonato aí no meu ponto de vista. A gente terminou aí na liderança. E... Deu para brincar bonito aí. Agradecer a galera aí. Pelos jogos. Ótimos jogos aí que a gente fez. Agradecer aí ao Fabio também. Ao Léo. Pela oportunidade. E vamos com tudo aí. Vamos... Com certeza vai vir mais campeonatos aí pela frente. Para a gente disputar aí. E para brincar né. Que esse é o verdadeiro intuito aí dos campeonatos. Beleza. Peço para vocês de deixar o like. Quem não for inscrito se inscreva no canal. Quem puder... Compartilhar aí o vídeo com os amigos. Eu agradeço. Acompanhe o jogo de ida lá no canal do Lucas. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza. É... Acho que é isso aí. Vou ficando por aqui. Acho que é isso aí. Acho que não esqueci de nada. Aí... Mais para frente a gente vai trazer mais vídeos aí para vocês. Beleza. Vou ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.